Olá galera, vamos testar aqui essa Tec9 da Ranked, recompensa da Ranked, peguei galera já No finalzinho das play galera, eu trago a classe dela pra vocês, beleza galera, tudo bonitinho Olha aí galera, logo à distância não adianta não galera Só curta a distância Opa derrubei um, o outro mata pelas costas Ah, devolvi Muito boa galera, a classe aqui tá muito boa em E aí que me We lost the lead, UAB online Hunter killer drone ready for deployment Hunter killer drone deployed Friendly hunter killer drone deployed Boa, quase empatando hein Vamos lá galera, vamos lá Tá bonitinha galera essa arma aqui, achei bem legal essa skin da hora E aí E aí Exxs-1 Goliath incoming E aí E aí E aí Exxs-1 Goliath is landing Take a lead Enemy in sight O que é isso? . 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 Hunter Killer Drone Deployed. . 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 Se inscreva no canal. 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 Ah, desgraça. Gente, é o B, pelo amor de Deus. E... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada o bala está acabando agora vamos de pistola galera mas está muito boa galera está muito boa ainda pegamos o nuke em galera pegando o nuke para finalizar a playzinho vocês não pegam não, aí já era GG, boa galera, essa tech 9 está muito top mano, muito forte galera ainda pegamos o nukezinho ela é para curta distância galera, muito boa galera classe, muito top mesmo vou passar a classe para vocês galera galera, se você quer novo no canal já deixa o like galera já se inscreva no canal e não esqueça galera de ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas lives e nenhum dos nossos conteúdos galera vamos lá galera vou mostrar aqui a classe dela para vocês boa, pegamos 58 pontos também no pagão mestre 4 já pegaram a lendária galera então galera como prometido né deixa eu mostrar aqui a classe da tech 9 aqui para vocês tech 9 farpa cruel tá muito bonita galera essa skin aqui tá bem top essa skin ó, bem bonitona ó, bem bacana parecendo uma pegada de halloween bem top mesmo bem legal então galera a classe da tech 9 é essa daí galera ali em boca galera vocês vão colocar o repetidor de disparo em rajadas ali em cano vocês colocam força tarefa 8-1 ali em coronha vocês vão colocar coronha de combate sas ai galera perdão ali em munição galera vocês vão colocar o carregador estendido a e ali em cabo o tiras sem pentinas galera essa aí é a classe que eu usei na gameplay galera tá muito boa essa classe uma classe para curta distância bem top galera uma cadência ali ó de 98 com 117 de mobilidade 107 de precisão 37 de alcance 93 de controle e 31 de dano então galera essa aí foi o vídeo da tech 9 galera tá muito boa tá bem bacana essa arma aqui bem bonita galera espero que tenham gostado do vídeo não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e valeu demais